O Brasil recebeu a primeira remessa de vacinas contra a varíola dos macacos. Esse lote é para a realização de estudos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Vamos conversar ao vivo com Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente os detalhes. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, conforme informou ontem o Ministério da Saúde, a remessa com cerca de 10 mil doses da vacina desembarcou no aeroporto de Guarulhos na última terça-feira. E essa é uma parte das cerca de 50 mil doses compradas pelo governo brasileiro junto à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Os próximos lotes devem ser entregues ainda este ano. E segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, esses imunizantes serão utilizados para estudos coordenados pela Fiocruz. O objetivo é gerar evidências quanto à efetividade e segurança da vacina contra a varíola dos macacos. Essa vacina já é utilizada de forma segura contra a varíola comum. Inicialmente, vão participar do estudo grupos de pessoas que tiveram contato prolongado com o caso confirmado de varíola dos macacos e ainda pessoas em pré-exposição que fazem prevenção ou estão em tratamento com antirretroviral para HIV. O Ministério da Saúde segue em tratativas para a compra de mais vacinas contra essa doença. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Só isso.